De Rorneteira, sexta-feira, com o Tio Dog, o pique é esse Hey Tio Dog, nesse pique É baixado foguete, trago no verde, mole na jack pra matar a sede Não vai tomar, que vem no interesse, jogo na cara os placos de peixe E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete É baixado foguete, trago no verde, mole na jack pra matar a sede Não vai tomar, que vem no interesse, jogo na cara os placos de peixe E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete Solta, caiu dog, porque tu é cabulão Chama, 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 caiu dog Caiu, caiu dog De rorneteira, sexta-feira, curte o dog e o pique é esse Ei, t-dog, nesse pique É baixado foguete, trago no verde, mole na jack pra matar a sede Não vai tomar, que vem no interesse, jogo na cara os placos de peixe E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete Ah, ah, é baixado foguete, trago no verde, mole na jack pra matar a sede Não vai tomar, que vem no interesse, jogo na cara os placos de peixe E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete E falo, desce a perereca em cima do meu cacete Desce a perereca em cima do meu cacete Caiu Dog, porque tu é cabulou Chama, 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 chama Caiu Dog, caiu, 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 caiu Só no adoro E tem cara, encha novamente E tem cara, toca novamente Caiu Dog, que tem Caiu Dog, caiu, 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 caiu